A CIDADE NO BRASIL 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 A cintura de um boqueiro nunca pôs gols A cintura de um boqueiro Minha antes era o boqueiro A cintura de um boqueiro nunca pôs gols 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 na 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 e yes e pedindo de uma pala a Três Grandes e Músicos ali e se tudo Três Grandes Roris Coach King Alves Adilson Bez Márquenos e Coraçones do Caramba Músicas essa coisa do Músico com amor o seu dito com Maessa e o King Alves Já foi ensaio, foi aula, foi do Zé, foi clássico, foi clássico, já foi ensaio. Mais um beijo. Fultão. Más tentura no moqueiro. Minhaia tem sangue no moqueiro. Más tentura no moqueiro de um tapotôs. Minhaia tem sangue no moqueiro. Minhaia tem sangue no moqueiro. Minhaia tem sangue no moqueiro de tapotôs. A minha corichora, a minha corichora, a minha corichora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 Amém. 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 Amém.